Olá, salve, salve, radar no ar, pelo sinal digital da TVE, chegando na tua TV ou dispositivo móvel ao vivo nessa tarde chuvosa e no programa de terça-feira, tu confere por aqui muita música, literatura e informação, tem uma matéria com o pessoal que super inovou no material de divulgação do seu show, estou falando da Celeuma e do André Paz, a gente ainda conversa sobre o evento Poetas Vivos, vida longa, a resistência, o espetáculo e ainda tem música ao vivo no nosso palco com a banda Teleporte, então, bora de som, pessoal. Música Quando eu estou com você, deixo tudo de lado, nada importa mais Música Caiu no chão ao Teus pés Me perco na imensidão E o Teu mundo me traz Música Caí em Teus braços de vez Te entregando o meu coração Encontrei Encontrei minha paz Música Perco meu centro de pé Quando estou do Teu lado, sei que posso até voar Música Música Eu estou preso a você Por mais que eu tente, não consigo me soltar Música Vou pra longe Música Por detrás das pontes Eu vou pra qualquer lugar que você me levar Música Vou pra longe Vou pra longe Lá pra onde se esconde O par de espelhos que vão me curar Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto